Deputado José Luís Ferreira, por favor. Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este agendamento do PSD, quer se queira, quer não, obriga-nos a falar da investigação da Comissão Europeia, que apesar de ter demorado muito tempo, eu diria décadas, acabou por fazer as perguntas que se impõem. O que fazem e o que empregam as empresas na Zona Franca da Madeira? E já agora perguntamos nós, qual o seu contributo para o desenvolvimento da região? Mas mais, se nós olharmos para os resultados dessa investigação, percebemos aquilo que já todos sabíamos. Os postos de trabalho são contabilizados em dobro, os gestores contam como trabalhadores e os benefícios fiscais são atribuídos sem qualquer controle eficaz. É assim que funcionam e é também assim que os Centros Internacionais de Negócios prosperam. Vale tudo para não pagar impostos. E agora o PSD pretende prorrogar esta imoralidade por mais 3 anos e ainda por cima sem qualquer alteração ao regime legal atual. Não, não concordamos e consideramos que em vez de prorrogar esse regime, o que se impõe é recuperar integralmente as ajudas atribuídas ilegalmente. Mas para isso o PSD não estará certamente disponível. Numa leitura mais global, os paraísos fiscais têm contribuído e continuam a contribuir para a imoralidade e para a injustiça fiscal que vai reinando entre nós. De facto, já todos percebemos para que servem e a quem servem os paraísos fiscais. Servem as grandes fortunas e as grandes empresas e servem para que essas grandes fortunas não paguem impostos e até escondam dinheiro. Ora, a nosso ver, um Estado não pode nem depactuar com mecanismos que são utilizados para fugir ao pagamento das obrigações fiscais e para esconder dinheiro. Ainda por cima, quando os cidadãos que trabalham ou trabalharam uma vida inteira e que têm menos rendimentos, que contribuem para a economia e para o desenvolvimento do país, são obrigados a pagar os seus impostos sem dó nem piedade. Acresce ainda que a existência de paraísos fiscais é absolutamente inseparável do agravamento das desigualdades sociais, da pobreza e da insustentabilidade do modelo económico que se vai instalando no mundo. Não estranha por isso que os Verdes tenham sido sempre contra a existência de paraísos fiscais. Apresentamos inclusivamente uma iniciativa legislativa em 2019 para que o Governo tome a iniciativa de se envolver ativamente junto dos restantes Estados e das organizações internacionais de que faz parte no sentido de encontrar soluções com vista à eliminação dos paraísos fiscais. Foi ainda por proposta dos Verdes que o Orçamento de Estado para 2021 deixou de fora dos apoios do Estado as empresas com ligação aos paraísos fiscais. E foi por proposta dos Verdes também que essas empresas deixaram de beneficiar da suspensão da tributação de IMI e que viram a taxa agravada em sede de imposto sobre as transmissões onerosas de imóveis. E, portanto, vamos votar contra a proposta do PSD e vamos votar a favor da proposta do PAN nos seus dois números, até porque um dos números é praticamente igual ao que consta da proposta que os Verdes apresentaram recorde-se, há cerca de um ano e, portanto, nós éramos mesmo obrigados a votar este número um da proposta do PAN, já que ela é praticamente igual àquela que os Verdes apresentaram em 2019. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.